O Gigante A sua espera estava pra se acabar Pois vinha Davi para enfrentar Já matou um urso, já matou um leão Ele chega e se apresenta para a missão Saúl, então decide tentar ajudar E sua armadura ele manda pegar Colocaram em Davi Mas Davi não conseguiu andar Não adianta pegar armas emprestadas Tem cinco pedras no ribeiro preparadas Deus não depende do que é do mundo pra agir A armadura de Saúl não cabe em Davi Não adianta lutar com lança ou espada Se Deus não está no comando da batalha Uma pedra virava na mão de Davi Golnia está de pé, mas está prestes a cair Lá vem Davi Sem armadura e sem espada Lá vem Davi Com cinco pedras e uma funda Lá vem Davi Cheio de Espírito Santo Lá vem Davi Da presença transbordando Lá vem Davi Todo mundo está olhando Lá vem Davi E ninguém acreditando Lá vem Davi Todo mundo perguntando O que é que aconteceu Que aquela pedra ele está girando Ele girou E acertou A cabeça do gigante E o gigante tomou Gire a pedra pra matar O mal não pode resistir Gire a pedra pra matar E o gigante vai cair Gire a pedra pra matar O mal não pode resistir Gire a pedra pra matar E o gigante vai cair Não adianta pegar armas emprestadas Tem cinco pedras num ribeiro preparadas Deus não depende do que é do mundo pra agir A armadura de Shaul não cabe em Davi Não adianta lutar com lança ou espadas Se Deus não está no comando da batalha Uma pedra vira arma na mão de Davi Golias tá de pé mas está prestes a cair Lá vem Davi Sem armadura e sem espada Lá vem Davi Com cinco pedras e uma bunda Lá vem Davi Cheio do Espírito Santo Lá vem Davi Da presença transbordando Lá vem Davi Todo mundo tá olhando Lá vem Davi E ninguém acreditando Todo mundo perguntando O que é que aconteceu Que aquela pedra ele está girando Ele girou E acertou A cabeça do gigante E o gigante tombou Gire a pedra pra matar O mal não pode resistir Gire a pedra pra matar Que o gigante vai cair Gire a pedra pra matar O mal não pode resistir Gire a pedra pra matar Que o gigante vai cair Gire a pedra pra matar O mal não pode resistir Gire a pedra pra matar Que o gigante vai cair Gire a pedra pra matar O mal não pode resistir Gire a pedra pra matar Que o gigante vai cair Amém